Olha a Ray Cotton aí, gente! Fizemos até uma alegoria carnavalesca aqui. Por favor, me ajude com o nosso carro, Regina. Vamos trazer o nosso carro alegórico. A Ray Cotton, como vocês sabem, são fabricantes, tá? Eles têm um preço super bom. Esqueci de apresentar. Isso aqui é a Regina. Regina, vem cá. Tá aqui, vem cá. Comenta o pessoal lá em casa. Aí, Regina, Regina, o pessoal lá em casa. Mas então, como eu tô falando, o negócio aqui é direto da fábrica. E eles capricham. Eles têm um produto super bom com um preço muito bom também, tá? E eu vou começar a te mostrar pela calça Fusor. Posso começar pela Fusor? Nessas cores aqui, ó, Fusor com peseira, né, Regina? É, Fusor, com pé. Com pé, tá? O preço dessa calça Fusor, R$ 149 mil. Cotton Lycra, R$ 149 mil. Tem várias cores, tá? Aí você fala, não tem um topzinho maneiro? Tem, sim, sim. Ó, tem dois modelinhos. Tem esse modelo aqui, em Cotton, e tem esse outro modelo, que aliás, é o que você tá usando, né? É o que a Ray tá usando. Mostra na Ray aqui, ó, como é que fica. Certo? Então, tanto o que a Regina tá usando, como esse outro modelo aqui, o mesmo preço. R$ 49.990. É de graça, né? R$ 49.990, tá super bom o preço. Aqui, bermudas em Cotton, tanto a rajadinha, como outras cores. Tem mais cores, tá? É que eles acabaram de trazer da fábrica, então eu catei o que eu vi pela frente. R$ 59.990, é isso, Ray? R$ 59.990. Legal, hein? R$ 59.990. Vamos levar a nossa alegoria lá pra trás. E não para por aí. Ah, não, para por aí. Vai voltar a aula? Vem cá, Ray. Ó o que eu tenho aqui, ó. Moletom, se você precisa usar moletom azul, por exemplo. E é um moletom zaço, hein? Super bem feito. Quanto é que você faz esse, Ray? R$ 199.990. Tem outro... O que é? Você tem outra cor? Tem, hein? Olha aqui, ó. Branca, pesca. Tá? O mesmo preço, R$ 199.990. E aqui, mostra rapidinho, ó. Tem batom e óculos. Os óculos a partir de quanto? R$ 79.990. Venha rápido. Ray Cotton, neste domingo eles estão te atendendo das nove da manhã até as sete da noite. Promoção até sábado. Rua Doutor Mário Ferraz, 517 Itaim. O fone é 820-8146. Pum, né?